Bom galera, antes de começar o vídeo, um anúncio importante. O canal vai acabar. Ah, acreditaram nessa fake? Então sejam bem-vindos ao 1º de abril, né? Mas antes de mais nada, vai deixando o seu like, se inscreve no canal que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Ih, relaxa que dessa vez não é fake news, tá? Bom, como eu falei no início do vídeo, estamos no dia da mentira. Aquele momento onde toda historinha mal contada é permitido. Mas, quando falamos em futebol, o buraco é mais embaixo, né? Fica difícil brincar com as expectativas dos torcedores. Por isso, separamos aqui um top 5 jogadores anunciados que não vieram no final das contas. E aí, bora embarcar comigo nessa viagem pelo mundo das promessas não cumpridas? Então, chega mais. Com o 5º lugar, temos Mário Baloté. Me diz aí quem é que não gostaria de ter o jogador que foi ídolo de nada mais, nada menos que o Milan. Impossível não sonhar com isso, né? Pois bem, em agosto de 2019, foi a vez da torcida rubro-negra manter a fé aí pela contratação do centroavante italiano. Tudo parecia certo depois dos dirigentes do Mengão irem pra Europa pra fechar o negócio. Entretanto, Mino Raiola, empresário do Astro, acabou melando a transferência. E ele ainda acabou jogando a responsabilidade do fracasso dessa negociação nos próprios dirigentes do Flamengo, alegando que eles conversaram com intermediários antes de consultar. Mas e aí, será que iria mesmo vigar o Super Mario italiano lá no Mengão? Quero saber o que você pensa, então já deixa aí nos comentários e bora pro nosso Top 5. Com o 4º lugar do nosso Top 5, Iaia Torre. Pois é, depois da chegada do famoso atleta japonês Honda ao Botafogo, causando fortes emoções na torcida do Glorioso, foi a vez do Meia Marfinense entrar na mira do fogão. Isso aconteceu em fevereiro de 2020, depois de ser anunciado na mídia que Iaia procurava um clube para jogar na América do Sul. Inclusive, para a alegria dos alvinegros, quem conduzia toda essa negociação era o empresário Marcos Leite, justamente o mesmo responsável por trazer o atleta Honda ao clube. Essa negociação se arrastou por três meses, com direito até a vídeo vazado de Iaia Torre recebendo a ligação do fogão e arrumando as suas marcas. Em meio a esse vai e vem, acabou sobrando até pro youtuber Felipe Neto, torcedor declarado do fogão e que poderia ser aí uma carta na manga pra contratação do meio cupista. O desfecho dessa história, o mais maluco possível. Iaia Torre chegou a aparecer em um vídeo, dando a entender que tinha fechado o acordo. Só que não com o Botafogo, com o Vasco. Se liga aí. Eu sou o Turo Iaia e eu quero agradecer a Lovane por me convidarem a esse projeto. E eu não posso esperar para ver todos os fãs do Vasco em breve. Depois disso, não teve outra alternativa, né? A direção do Glorioso encerrou as tratativas com o jogador e ainda veio na mídia pra falar sobre o suposto mal-caratismo do atleta. Com a medalha de bronze do nosso top 5, Didier Drogba. Livre do Montreal Impact do Canadá, o atacante marfinense brilhou os olhos de Vampeta, torcedor e ídolo corintiano, mas que nada tinha a ver com o Timão em 2017, visto que ele era dirigente do Aldax na época. Ciente do salário de 200 mil dólares do atacante nessa época, Vampeta deu coragem pra André Campoi, empresário e ex-conselheiro do Timão, levar o interesse ao marketing do time alvinegro. Era como se quisessem criar à força o efeito Ronaldo Fenômeno, fazendo com que, a partir do marketing, os dirigentes corintianos formalizassem uma proposta para o atleta. E não é que funcionou? Mas, talvez, não como esperado. Com a imprensa em cima e com a torcida inflamada pelo desejo de ter o atacante, até camiseta com o nome de Drogba já estava sendo veiculada em uma das lojas oficiais do Timão. Vê se pode um negócio desse. O desfecho se deu com a negativa da gente do jogador e com um valeu. Isso mesmo que você ouviu. Na época, o próprio atacante publicou uma nota agradecendo o interesse do clube alvinegro, mas justificando não ser o momento certo pra essa transferência. No entanto, a fiel torcida não ficou tão satisfeita com essa resposta, viu? Sobrou até pro atleta que teve seu nome citado em alguns cartazes que diziam nada mais, nada menos que Jô é melhor que Drogba. E com a vice-liderança do nosso top 5, Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Além de ser conhecido por participar dos rolês mais aleatórios do século XXI, Ronaldinho também colecionou polêmicas em algumas supostas negociações que teve. O ano era 2010, finalzinho, quando o bruxo anunciou seu retorno aos campos brasileiros. E aí você já sabe, né? A torcida do Grêmio, o time que revelou o jogador, foi a loucura. Expectativa lá no alto. Na disputa com Flamengo e Palmeiras nessa negociação, o Grêmio não se abalou nem por um segundo sequer, tendo a plena convicção de que o Ronaldinho vestiria de novo a camisa tricolor. Certos de que estava tudo encaminhado nessa negociação, a diretoria do Imortal resolveu instalar caixas de som no Estádio Olímpico, esperando promover o quanto antes o retorno do craque ao clube. E assim, Ronaldinho Gaúcho foi anunciado. Mas não pelo Grêmio. Tocando por um lado e olhando para o outro como já era do seu costume, o bruxo deu um chapéu no tricolor gaúcho e decidiu vestir as cores do rubro negro. Obrigado pelo carinho e vamos com tudo. Nação rubro negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou o meu gão. E assim, Ronaldinho acabou sendo jogado ao marasmo pelos torcedores gremistas, que inclusive protestaram na época, o chamando de traíra, e desde então traumatizados, não anunciaram mais jogadores antes que tivessem a confirmação oficial de suas transferências. E por fim, com a primeiríssima posição do nosso top 5, que rufem os tambores, Nicolás Anelka. Após ter se envolvido em uma polêmica por uma suposta comemoração antissemita, enquanto ainda defendia as cores do West Bromwich, Anelka rescindiu seu contrato, e assim foi oferecido ao Atlético Mineiro. Visto com bons olhos pelo até então presidente do Galo, Alexandre Calil, as tratativas iniciaram, e as chances do atacante jogar em solo brasileiro ao lado de Ronaldinho Gaúcho eram altas. E foi com esse otimismo que tivemos uma das frases mais icônicas, marcantes e memáticas do mundo do futebol. Abre aspas, Anelka é do Galo. Fecha aspas. A frase foi publicada por ninguém mais, ninguém menos, que o próprio presidente do time avineiro. Mesmo ambas a parte sequer terem assinado alguma coisa, olha que loucura. Isso acabou se transformando em uma bola de neve. A torcida já comemorava nas redes sociais, os rivais já se amedrontavam do bom elenco que viria a ser o Atlético Mineiro, e a mídia também inflamava tudo isso. E assim, no ápice da suposta chegada do francês no clube, que a diretoria do Galo anunciou a desistência da contratação. Inclusive chamando o atleta e o seu staff de antiprofissionais, tá? Mas quem pensou que iria ficar por isso mesmo tava mais que enganado. Visto a tamanha confusão, o jogador veio às redes sociais pra se explicar e ainda aproveitou pra fazer duras críticas à diretoria atleticana. Pois é, ficar aí um aprendizado. Primeiro de abril não é todo dia não, hein? Então, muito cuidado com os rumores e mentirinhas que você fica contando por aí, porque nunca se sabe quando contratações como essas irão surgir na mídia novamente. Exatamente.